Olá, muito boa tarde, eu sou Isabela Takaki e já estou aqui ao vivo no BMC Market, que você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time, eu e Felipe Grosco, vamos ficar até as três e meia da tarde no debate com os nossos convidados e também nosso comentarista Alan Gani. Vamos aos destaques, Paulo Guedes disse em coletiva de imprensa que não haverá impacto fiscal líquido na PEC dos benefícios, dados dos Estados Unidos, PPI de lá sobe 1,1% em junho, antimaio, acima da previsão. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Market, eu já chamo o Felipe Grosco então para comandar comigo o BMC Market, muito boa tarde para você Felipe. Uma ótima tarde para você Isa, uma ótima tarde para você que também nos acompanha, é isso aí, vamos começar falando então sobre o ministro Paulo Guedes que deu uma coletiva de imprensa hoje durante o boletim macrofiscal e ele disse o seguinte, que a PEC dos benefícios que foi aprovada já em segundo turno e que vai ser promulgada ainda hoje, ela não terá aí impacto fiscal líquido. Vamos ouvir então o que disse aí o ministro Paulo Guedes. Quando nós garantimos que não haverá impacto fiscal que não haverá impacto fiscal líquido da PEC. A PEC está sob controle, o fiscal está forte e os bancos centrais no mundo inteiro que dormiram estão agora correndo atrás da bola. O Brasil foi o país em que o governo declarou um banco central independente em ano de transição política, ninguém teve coragem de fazer isso antes, o nosso banco central foi o primeiro a se mover, o nosso fiscal está forte, o primário está zerado, ou seja, nenhum outro país fez isso. Bom, e a Câmara dos Deputados então concluiu na noite de ontem a aprovação da proposta de emenda constitucional que permite ao governo conceder uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição presidencial. O texto da PEC dos benefícios foi aprovado por 469 votos a 17 em segundo turno e por 393 votos a 14 no primeiro turno. Todos os destaques, como as propostas de mudança no texto, foram rejeitados. Com a conclusão da análise em segundo turno, a PEC vai ser promulgada pelo Congresso Nacional. A PEC aumenta o valor do Auxílio Brasil, amplia o Vale Gás e cria um voucher para os caminhoneiros. De acordo com o texto, todos os benefícios acabam em dezembro, o segundo mês após a eleição. Com a aprovação ontem, o governo prevê começar a pagar os benefícios em 9 de agosto. E o ex-presidente Lula esteve ontem em Brasília, onde participou de um almoço e se encontrou com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também com senadores do PT. Lula disse o seguinte, que sua campanha não é da esquerda. E fez um discurso em defesa da democracia, das eleições, das urnas eletrônicas e também da independência entre os poderes. Como espera obter o apoio do PSD, de Gilberto Kassab, ainda no primeiro turno das eleições, Lula aproveitou para reforçar também o seu interesse em atrair o apoio da terceira via. O ex-presidente confia que obterá apoio do MDB, sob o argumento de que o PT cedeu ao partido 10 arranjos políticos estaduais, sem impedir nada em troca, e que tem mantido pontes com o Luciano Bivar, do União Brasil. Bom, vamos convidar aqui então, já para o nosso jornal, para os nossos debates, Alan Gani, para conversar com a gente, para começar aí sobre política, né Gani? Boa tarde. Vamos lá, boa tarde, Brosco, boa tarde, Isa, e boa tarde a toda a nossa audiência. Tivemos então, PEC aprovada, o ministro Paulo Guedes aí dando uma declaração hoje, então, sobre os impactos fiscais aí da PEC dos benefícios, dizendo inclusive que ela não terá um impacto fiscal líquido. Bom, vamos começar por aí, Gani, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Do ponto de vista quantitativo, o Paulo Guedes está certo, quer dizer, lógico que vai ter aí uma saída próxima de 50 bilhões de reais, mas o que ele está querendo dizer? Que essa saída de 50 bilhões de reais fora do teto dos gastos, ela não vai ser prejudicial, porque as contas públicas estão minimamente em dia. A relação de vida pública está abaixo de 80%, provavelmente a gente fecha com superávit primário ainda neste ano. Então, do ponto de vista quantitativo, é isso que ele está falando, não seria um problema. Qual que é o problema e por que o mercado reagiu mal em relação à PEC aí, a PEC que recebeu vários apelidos, né? A PEC da bondade, porque o mercado entende que houve mais uma vez uma flexibilização numa regra fundamental, que é a regra do teto dos gastos, que é a nossa âncora fiscal. É uma regra, é uma meta, né? Que a gente deve perseguir e não gastar mais do que a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Então, o mercado entende que esse jeitinho, essa quebra de regra, é um risco institucional, é uma mudança na regra do jogo. Então, ele entende que qualquer que seja o governo, se for Lula, se for Bolsonaro, quem quer que seja, na hora que o Brasil precisar gastar mais, vai se dar um jeito, o Congresso vai dar um jeito e gasta-se mais. E para o mercado, né? Para o conjunto de investidores, de analistas, de empresários, de nós aqui, entendemos que o problema do Brasil, um problema crônico do Estado brasileiro é um Estado gastador. É um Estado que gasta muito. E quando se gasta muito além do que é possível, isso faz com que a política monetária perca potência, isso fomenta bastante a inflação, isso reduz o nível de caixa que sobra para os investimentos. Então, o problema fiscal é um problema crônico. E aí, quando a gente consegue criar uma regra muito boa para tentar sanar esse problema fiscal, o governo, juntamente com o Congresso, é claro, dá um jeito ali. Então, é por isso que o mercado reagiu bastante mal em relação à aprovação da PEC. Agora, Gani, a gente teve esse encontro ontem do ex-presidente Lula, pré-candidato do PT, com o Pacheco, presidente do Congresso. Eu queria que você analisasse esse movimento de Lula e também essa questão de Lula querendo o apoio da chamada terceira via. Só para a gente entender um pouquinho o que pretende o ex-presidente Lula ali. Ele conta com uma desistência aí de Simone Tebet e de Luciano Bivar? Ele já está pensando, talvez, num possível segundo turno, num provável segundo turno. E aí já está movendo essas peças, tentando o apoio dessa classe aí política para as eleições de segundo turno. Além do que, ele também já pensa que, se eventualmente ele ganhar a eleição, ele já está compondo ali as suas alianças políticas. Vejo que, num primeiro momento, ele ainda não está pensando nisso. Ele está pensando mais em termos eleitorais mesmo, apoio aí para um eventual segundo turno. e de setores da sociedade que ele tenta conquistar, principalmente aquele eleitor mais indeciso ou aquele eleitor que não é muito politizado e tenta ali ganhar o voto deste eleitor. Eu acho que a tática do Lula vai ser mais ou menos o seguinte. Para o mercado financeiro, ele vai fazer aquele discurso um pouco mais brando, para os empresários vai suavizar. E, para a claque dele, para a plateia dele, para aqueles que votam no Lula, independentemente de qualquer coisa, ele vai fazer um discurso muito mais aguerrido, lembrando o discurso do velho PT, do PT lá da década de 90. Então, um discurso mais estatizante, um discurso que vai ser contra o teto dos gastos. acho que, com o mercado, ele vai sempre tentar balancear, dizer que não é bem assim, jogar nas duas pontas. É claro que o Lula é um só. Então, as pessoas acabam percebendo. E eu acho que essa é a grande dúvida, viu, Grosco? Quer dizer, se o Lula ganhar a eleição, que Lula que será? Será aquele Lula pragmático de 2003 a 2006, do primeiro mandato, já no segundo mandato, há uma mudança na sua política econômica? Ou vai ser um Lula mais, lembrando o PT da década de 90? Eu aposto que é um Lula mais, a lá década de 90, acho que não há mais muito espaço para pragmatismos, o mundo está muito polarizado, não vejo espaço para esse Lula mais pragmático. Mas essa é a minha opinião. Ainda só para concluir, né? A informação é da Folha, e a informação diz o seguinte, que o Lula pretendia contar com apoio ainda no primeiro turno. Por isso que eu te perguntei aí, se ele contava com uma desistência de alguns candidatos, já que vão mal nas pesquisas. Ou se é mesmo ali uma negociação já visando mesmo um apoio em segundo turno, que pode ser também. Pode ser um apoio em segundo turno, mas mesmo no primeiro turno, talvez ele conte com essa possibilidade mesmo, algum tipo de desistência de última hora, não vai vingar. Eu acho difícil pelo seguinte, a Simone Tebbit, obviamente que ela sabe que ela não tem chance, né? Mas ela já começa, né? Como muito político faz. Quer dizer, eu não tenho chance nessa eleição, mas eu vou ficar em evidência, porque eu vou ter tempo de televisão, eu vou estar em campanha, as pessoas vão me conhecer. Para daí, numa próxima eleição, eu ser um candidato competitivo, né? Ela tem um apelo, né? De, ah, sou mulher, não sei o quê e tal, se vende como terceira via. Então, numa próxima eleição, ela poderia ser uma candidata mais competitiva. Não para essa. Talvez o Lula já conte com essa possibilidade dela abandonar aí o pleito e aí tentar aí um apoio, nem que seja, né? Porque é inexpressivo, ela está com 2, 3% de intenções de voto, segundo as pesquisas, né? E até engraçado que no, acho que no site dela, ou no Twitter dela, fala, Simone Tebbit cresce nas pesquisas, de 1 para 2, né? Virou meme isso daí. Então, é, tudo bem, foi um aumento de 100%, né? O ponto percentual aí subiu, dobrou, né? De 1 para 2, mas é brincadeira, né? Quer dizer, não é competitiva. Mas, acho que o Lula está tentando, não é só da Simone Tebbit, né? Ele está tentando, e o Bolsonaro também, evidentemente, pegar essa terceira via difusa, né? Esses votos brancos, nulos, terceira via, aquele pessoal ainda que não decidiu, que não é muito politizado. Então, os dois aí estão tentando conquistar esses eleitores. Bom, antes de chamar nosso convidado, eu preciso dar um breaking news aqui, porque acabou de sair primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, anuncia a renúncia do cargo. Olha só, então, lá na Itália, depois do caos, né? Econômico, no modo geral, ali na zona do euro. Então, o primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, anuncia que vai entregar seu pedido de renúncia do cargo ao presidente do país, Sérgio Matarella. Segundo nota divulgada por seu gabinete, as tensões políticas na Itália aumentaram após o governo italiano ganhar uma moção de confiança, mas o movimento Cinco Estrelas boicotar a votação. Draghi disse nessa semana que o governo não poderia continuar sem o apoio dos Cinco Estrelas e descartou liderar uma coalizão com composição diferente em meio a uma crise econômica que a Europa vive. A gente vai repercutir mais detalhes ao longo da nossa programação, mas antes vou chamar o nosso primeiro convidado, Vitor Cândido, economista-chefe da RPS Capital. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar falando sobre os dados, o PPI dos Estados Unidos, o índice de preço ao produtor, que saíram hoje os dados, e subiu 1,1% em junho, antes de maio, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado veio acima do esperado pelos analistas, que previu uma alta de 0,8%. O núcleo do PPI, que exclui itens voláteis como alimentos, energia, avançou 0,3% na comparação mensal de junho, abaixo do consenso do mercado de alta de 0,5%. E no confronto anual, o PPI deu ali um salto de 11,3%, em junho, acelerando anti-alta anual de 10,9% no mês anterior. E o mercado de trabalho dos Estados Unidos também revisou ali para cima o PPI mensal de maio, de ganho de 0,8%, para o aumento de 0,9%, assim como o anual de 10,8% para 10,9%. Então, eu quero exatamente começar falando sobre esses indicadores, não só o PPI que saiu hoje, mas CPI que saiu ontem também. Essas projeções vieram acima do esperado, como mostraram esses dados. Essa aceleração tem uma aceleração nos preços por lá. A inflação tem sido um grande problema no mundo todo. Como é que você avalia esses indicadores? Será que com toda essa pressão a inflação já chegou no pico por lá? Bom, Isa, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte, dado de inflação, ele é um retrovisor. Ele é fruto de um processo econômico que já aconteceu. Ele não é fruto de um processo econômico que ainda vai acontecer ou algo nesse sentido. Então, o número é muito alto, de fato, ele é muito alto, mas a gente tem que entender que ele é fruto de um processo econômico de crescimento muito forte nos Estados Unidos, de uma aceleração de preços de commodities foi muito acentuada, principalmente no primeiro trimestre desse ano, ali na véspera da guerra. A guerra começou ali no final de fevereiro, então já impactou ali. E o que a gente olha, principalmente no CPI, a gente teve ali um dado muito forte do rent equivalent, de aluguéis, foi 0,7% do 1,3%. Esse é um número que quando você olha, ele é um troço que aconteceu lá atrás, que é o aumento do preço dos imóveis, isso reflete nos aluguéis. Isso é um processo econômico que já aconteceu. O PPI hoje, para mim, mostra a mesma coisa, o preço ao produtor. Ele traz uma foto ali, como você falou, o core, o núcleo, igual a gente fala aqui no Brasil, foi 0,3%, e o número cheio foi 1,1%. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem um monte de coisa volátil ali, principalmente energia, que está batendo. Mas no momento que a gente fala, o petróleo está abaixo de 100 dólares, as commodities na tela estão derretendo. Se eu abrir o terminal Bloomberg aqui, a gente vai ver um monte de coisa em vermelho em commodities já há algumas semanas. Então, os números estão ruins? Os números são ruins, tá? Mas eu acho que eles apontam duas coisas. A primeira coisa é, como eu falei, dado de inflação, ele é um retrovisor. Ele é fruto de algo que já aconteceu, de um processo econômico que já aconteceu. Dado de inflação por construção não nos diz nada sobre o futuro. Tanto é que ontem aconteceu uma coisa interessante. Saiu um dado de inflação bizarramente alto para os Estados Unidos e o mercado não piorou muito. Inclusive, os juros longos nos Estados Unidos caíram e alguns setores na Bolsa até subiram. Por quê? O mercado já está achando que a consequência disso são os bancos centrais, principalmente o Fed, reagirem no extremo e capotarem a economia e com esses juros lá na frente já começam a cair. Então, acho que a gente tem que olhar os dois lados desses números bastante altos. Vitor, boa tarde novamente. Ainda falando aí do questão de inflação, de política monetária, eu queria que você desse uma análise aí. Como que você vê as alternativas do Fed, do Banco Central americano, do Federal Reserve? Está muito atrás da curva, quer dizer, o soft landing está ficando cada vez mais difícil de acontecer na sua visão? Essa é uma boa pergunta. Não existe a menor chance de acontecer soft landing. eu acho que isso é o soft landing é o novo transitório. Vamos lembrar que quando a inflação começou a subir muito nos Estados Unidos todo mundo falava é transitório, é transitório. É a mesma coisa do soft landing. As pessoas querem acreditar que isso é possível, mas de fato não é. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou senhor da verdade, mas quando a gente vai lá e olha os dados do mercado de trabalho americano, a gente tem um mercado de trabalho muito apertado. O que quer dizer isso? Tem muita vaga e tem pouca gente para trabalhar. Então, naturalmente, quando você tem muita oferta e demanda, muita demanda, as empresas demandam trabalho, as pessoas ofertam trabalho, essa é a configuração do mercado de trabalho e não tem mais gente para ocupar as vagas que estão sendo demandadas, então, naturalmente, se ajusta pelo preço e não pela quantidade. O preço no mercado de trabalho é salário. e quando a gente olha essa configuração do mercado de trabalho americano, muita gente que poderia estar trabalhando ou que poderia estar comprando a força de trabalho, ela saiu da força de trabalho. Aí tem um monte de motivos. Teve muita gente que se aposentou na pandemia, teve muita gente que viu o estoque de riqueza subir. a Bolsa, vamos lembrar que 2021 os melhores anos já registrados para a Bolsa americana e o americano tem uma parte relativamente grande do seu estoque de riqueza em Ecuris, em Bolsa, então, isso reflete um cara aposenta antes. Teve gente que também que não aposentou, mas viu que pode trabalhar de casa, part-time, sai do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, outros indicadores anedóticos, o desemprego entre adolescentes nos Estados Unidos é o menor desde 1953. O que isso quer dizer? O mercado de trabalho está tão apertado, estão contratando a molecada que já pode trabalhar. Então, o que a gente vê, o tamanho do ajuste que tem que ser produzido no mercado de trabalho para se conter a inflação, ele é completamente incompatível com o tal do soft landing. A quantidade de destruição de vagas que você vai ter que fazer e por que você vai ter que destruir vaga? Porque não há configuração, não tem como você crescer a oferta de pessoas trabalhando, você não consegue aumentar. Os Estados Unidos amanhã não vai abrir as fronteiras e trazer mais 5 milhões de imigrantes em tarde de trabalhar. Isso não vai acontecer. Aliás, nenhum país do mundo vai fazer isso. Então, você não tem como aumentar a sua oferta de trabalho. É uma coisa, não é assim, aperta um botão e tem um monte de gente entre 18 e 35 anos para trabalhar. Então, os Estados Unidos têm esse problema, então você vai ter que destruir emprego e para destruir emprego você tem que produzir uma recessão. O tamanho dessa recessão que tem que ser produzida, dessa desaceleração é completamente incompatível com o soft landing. Perfeito. Perfeito. Vitor, boa tarde, a Langane aqui falando. O que está levando essa restrição de oferta no mercado de trabalho americano? Porque a inflação está aí, a inflação está alta, o custo de vida subindo e aí as pessoas não querem trabalhar, não querem ter renda. O que está acontecendo para explicar esse puzzle, que é assim, inflação alta e as pessoas não querendo trabalhar. eu se me oferecerem outro emprego aqui no Brasil, eu pego, pego o que for preciso para pagar as contas. Isso é uma boa pergunta, quando a gente olha os dados de renda real nos Estados Unidos, eles estão caindo. A renda real do trabalhador americano ela cai, porque a inflação cresce mais rápido que o crescimento dos salários. E aí, os salários, a gente consegue ver várias aberturas nos Estados Unidos, os dados são mais completos, a gente consegue ver salário por categoria de escolaridade, de salário por novas contratações, a gente consegue ver um monte de coisa e todos esses estão subindo. Mas a inflação cresce mais rápido. O segundo ponto é, vamos lembrar que os Estados Unidos são um dos países na pandemia que mais transferiu dinheiro para o household, para o contribuinte, mandou cheque pelo correio para esse cara. Além disso, as pessoas diminuíram muito o gasto de serviço, a economia americana é muito baseada em serviço, as pessoas ficarem em casa e ali teve um aumento de poupança muito alto. Nunca se teve tanta poupança, o consumidor americano teve tanto dinheiro poupado, cash, inclusive, esse ano, pela primeira vez quando você soma todos os ativos da pessoa e desconta a dívida, isso foi positivo, quando você vê um agregado dos households americanos, das pessoas nos Estados Unidos. Então, riqueza tem, tem um certo estoque de riqueza, tem uma certa poupança que permite que algumas pessoas não participem do mercado de trabalho, não estejam procurando emprego, não estejam querendo trabalhar. Por outro lado, tem a questão da aposentadoria, aposentou muita gente. E tem um terceiro ponto, tem o ponto da imigração, as fronteiras ficaram fechadas há muito tempo, o governo Trump teve medidas de imigração muito mais duras, medidas as quais não foram completamente relaxadas no governo Biden. E tem o quarto ponto, que eu acho que é um ponto que a gente esquece de discutir, mas a gente está passando por uma regressão demográfica, isso é natural, as economias desenvolvidas estão ricas, as mulheres, a participação das mulheres no mercado de trabalho, o aumento da escolaridade das mulheres, tudo isso que é um fenômeno global e que é muito positivo, reflete na taxa de fertilidade. Está nascendo menos gente, é isso, é um processo que está acontecendo nos últimos 20, 30 anos. A minha avó teve 10 filhos, a minha mãe teve dois, é óbvio que é um caso extremo, mas isso mostra o tamanho da queda de fertilidade. Então, você vai ter menos gente para trabalhar, isso está dado. E a gente vai ter que conviver com isso, então, a pandemia, todo esse processo de pessoas que saíram do trabalho, pessoas que pararam de trabalhar e as pessoas que se aposentaram, então, a gente tem uma queda no que a gente chama de taxa de participação. Isso reflete, isso acelera esse processo de longo prazo que eu falei da demografia também. Vitor, o ministro Paulo Guedes, ele falou hoje, mais cedo, sobre essa percepção de que a recessão global é uma oportunidade para o Brasil, na visão do Paulo Guedes. Além disso, ele reviu também o crescimento do PIB para esse ano. eu queria que você comentasse, então, a sua visão sobre essas revisões e também sobre essa oportunidade citada pelo ministro que comentou que vê essa oportunidade para o Brasil perante essa recessão global. A revisão dos dados da matriz de projeções econômicas do governo, onde ele constrói a projeção de orçamento e uma série de coisas, é natural, isso acontece com uma frequência elevada ao longo do ano. Acho que as projeções para esse ano, de fato, sobem, porque a gente foi surpreendido no primeiro semestre com uma economia mais forte do que todo mundo esperava, uma economia mais resiliente. a gente faz aqui algumas contas de mercado de trabalho, o Brasil está com a taxa de desemprego desezonalizada no mesmo nível, nunca se viu uma taxa tão baixa desde 2015, ao mesmo tempo a gente vê o mercado de trabalho rodando a pleno potencial, ou seja, a taxa de desemprego que tem hoje no Brasil é inflacionária, o mercado de trabalho no Brasil hoje é um contribuinte negativo para a inflação, ele gera a inflação, a gente não tinha isso nos últimos anos, tinha mais gente a gente tinha uma taxa acima da taxa neutra e a gente vê a reabertura da economia que foi muito forte esse ano, as pessoas voltando a ter a vida normalizada, 2022 é o primeiro ano desde 2020 que a gente pode afirmar que a vida está normal, você anda aqui em São Paulo na rua, vai aqui na rua atrás de mim aqui na Faria Lima, você vai ver que a vida está bem normalizada, as pessoas não estão usando máscara, então as pessoas estão confiantes para retomarem a vida normal, então a gente viu isso também nos dados, serviços cresceu bastante ao longo desse período, então é natural essa revisão de crescimento para cima. Provavelmente ano que vem a gente vai ter um crescimento zero ou até negativo pelo tamanho do impacto do ajuste de juros que está acontecendo, que agora a gente começa a ver na margem pequenos efeitos disso e eles vão acelerando até o final do ano, começo do ano que vem a gente vai ver a economia bastante machucada pelos juros. Quanto à fala do ministro, eu não consigo entender como uma crise, uma recessão internacional é uma oportunidade para o Brasil, pelo seguinte fato, o Brasil é exportador de commodities, no cenário recessivo, o preço dessas commodities caiu, que a gente chama de term of trades, o quanto a gente exporta relativo ao quanto a gente importa, vai cair e a gente vai sofrer, a gente já está com o câmbio na casa dos 5,40, uma recessão no qual tem uma depressão de preço de commodities negativo para o Brasil. Talvez o único ponto que jogue a favor e ainda assim, na minha opinião, não é tão a favor assim, é que se você tem uma recessão no final do ano lá, eles são obrigados a cortar os juros, a gente não vai conseguir cortar tantos juros assim, então a diferença dos juros daqui para os juros lá fora fica relativamente alta, então para o investidor apostar contra o real fica caro, e fica vantajoso ter reais, então pode ter algum efeito marginalmente positivo no câmbio, mas me deixa um pouco aí coçando a cabeça tentar entender qual seria a oportunidade para o país num cenário de recessão. Ele estava acompanhando a fala dele, falava muito que são também das negociações ali com a Rússia, conseguindo até comprar por um preço mais barato, o diesel, eu imagino que seja mais nessas questões, de conseguir tirar proveito aí, fazendo negociações mais benéficas para o Brasil. Agora, Vitor, voltando em relação ao FED, a política monetária, qual que é a sua avaliação sobre a última decisão do FED e qual que é a sua perspectiva? Alguns analistas acreditam até que pode subir até 1% aí, você vai de encontro também com essa previsão ou não? Fica ali de novo em 0,5%, 0,75%. Bom, eu acho que os analistas gastam muito tempo discutindo velocidade de ajuste política monetária, 75% a 100%, eu acho que ele vai manter a velocidade de 75%, tem alguns membros falando em, já tem gente falando em 100%, mas hoje teve membro falando em 75%, acho que, assim, em termos de impacto na economia, já está dado o impacto da aceleração do juros, se ele vai levar para a taxa neutra mais rápido ou mais devagar, eu acho que isso é marginal. O mercado está sempre olhando lá na frente, eu acho que já está ficando muito claro para todo mundo que uma recessão vai ter que ser produzida, então, aí começa a ter algumas disfuncionalidades, algumas correlações, elas quebram, foi o que aconteceu ontem, veio uma inflação super alta e a taxa de juros longa caiu, o mercado raliou um pouco ali, a parte de tech foi até relativamente bem, que são empresas que sofrem com juros mais altos, então assim, você tem um dado que contribui para um juro mais alto, o que quer dizer é o seguinte, ele leva para 4 rápido ou para 3,75 que é o que está hoje no mercado e aí a economia desacelera muito rápido e ele vai ter que começar a cortar juros em 2023, em 2024, então, acho que, a não ser que você esteja apostando, né, via um derivativo ou alguma coisa de quanto vai ser a reunião de fato, eu acho que essa, se é 75 ou 100, eu acho que é uma discussão uma discussão infrutífera, agora, tem gente falando que ele dá 100 pá, tem gente falando que ele dá 75 e já indica que na próxima ele vai dar mais uma e pode parar, então, tem aí uma discussão, a gente viu bancos centrais surpreendendo, os bancos centrais que historicamente são cautelosíssimos em decisões de política monetária, a gente viu o Canadá ontem deu 100 pontos, o mercado esperava 75, pode ser que ele surpreenda, mas eu acho que o cenário está ficando cada vez mais claro, muitos juros, você estrangula a economia, você tem que produzir uma recessão para controlar a inflação, mas essa belíssima ajuda de preços de commodities que está acontecendo, isso é altamente desinflacionário, e tem uma outra coisa, que a gente tem que lembrar, a gente esquece, mas inflação é um ano, um período contra o outro, daqui a pouco, a gente vai estar comparando um período que foi alto com um período que mesmo que ela fique estável, crescendo na mesma velocidade, no ano contra ano esse negócio vai começar a zerar, é o tal do efeito base, então acho que a gente passou pelo pico e eu acho que a gente está indo para um caminho onde os bancos centrais e os países envolvidos vão usar uma expressão bem brasileira, vão capotar as economias para produzir recessão e aí as taxas longas caem e até é possível ver um rali de bolsa, ativos mais ligados ao risco, começando a se recuperar. Victor, na sua opinião, então, essa ajuda pelo lado das commodities vai fazer com que os bancos centrais tenham uma postura não tão agressiva no aumento de juros, você está acreditando nisso? Lógico, vai subir e tudo mais, mas não de uma maneira tão prolongada e não tão intensa? Não, o que eu acho é que vai acontecer é o seguinte, os commodities vão ajudar e os bancos centrais ainda assim vão entregar um belo caminhão de juros, a gente acredita ainda que as taxas curtas em vários países vão continuar subindo, pelo fato de que os bancos centrais já estão olhando pelo retrovisor, como eu falei, esse dado de ontem é um processo econômico que já aconteceu, que já se realizou. eu acho que quando eles verem que a inflação começou a cair na ponta, talvez o estrago já tenha sido grande demais. Tem uma outra coisa, não só como a de serviços, a inflação de serviços nos Estados Unidos está subindo, aqui no Brasil também, cada vez mais, o tamanho de serviços dentro da inflação está aumentando, então ele também precisa dar um choque para tentar quebrar uma subida de serviços que é mais inicial, mas naturalmente na hora que ele afeta o mercado de trabalho, os salários começam a cair, principalmente nos Estados Unidos, que esse ajuste é bem rápido, aí eu acho que sim, commodities vai ajudar bastante, o que eu acredito, não só eu, outros gestores aqui da casa, a gente acredita que os juros vão subir bastante, vai capotar a economia e commodities ainda vai ajudar. Tem uma coisa que é importante, a gente tem que levar em consideração, qual que é o risco para esse cenário? O risco para esse cenário é que o mercado de commodities hoje, em diversas commodities, inclusive no petróleo, na parte micro, quando você vai lá e esquece o mundo e olha aquele mercado em específico, tem problema de demanda e tem problema de demanda e tem problema de oferta. A gente está vendo milho, pode ter um problema de produção de milho nos Estados Unidos, de soja também. A gente tem um problema que daqui a pouco o mercado pode parar de olhar esse macro, vai ter recessão e falar, cara, essas commodities estão erradas, o preço tem que subir porque tem problema indiosincrático de produção em cada uma delas. Então, esse é um risco para esse cenário que eu acredito. Victor, é interessante você ter falado isso porque eu acho que esse é um ponto crucial, porque de um lado tem uma perspectiva de desaceleração da demanda e o preço das commodities diminui, mas por outro lado há restrições de oferta. Eu acho que a grande dúvida é o que vai prevalecer no efeito preço, a restrição de oferta ou a diminuição da demanda. Você concorda com isso? Eu concordo 100%. Eu acho que você acabou de falar a pergunta que todo gestor macro está se fazendo e é onde vale muito dinheiro. Você aplica juros e compra commodities. É uma ideia que está ficando aí. Se você andar aqui na Faria Lima vai dar uma turma que vai gostar e que vai concordar com você. Porque esse seria o hedge natural. Se você acha que os juros caem porque os bancos centrais capotam as economias e ao mesmo tempo você tem o risco de ter problemas de commodities que são gerados não pelo macro mas pelo micro. Então você pode fazer uma aposta ali, se proteger da sua aposta de juros comprada em commodities. Eu acho que é uma coisa que tem que ficar de olho. Commodity é muito difícil, é uma coisa muito técnica. E aí também a gente tem que começar a entender qual o tamanho da desaceleração de demanda que vai acontecer no mundo nos próximos meses. E aí entender se essa desaceleração de demanda mais do que compensa aí os problemas de oferta. Essa queda recente nas commodities em todas elas é muito mais macro-driven, as pessoas com medo de recessão do que por questões internas de cada commodity. Legal. Certo. Vitor, sobre essa questão ainda lá nos Estados Unidos sobre a política imunitária do FED, é inevitável então, na sua opinião um processo de recessão ainda para esse ano? Olha, para esse ano a gente tem que olhar os dados na ponta, mas provavelmente pode entrar em uma recessão no último trimestre, lembrando que nos Estados Unidos essa sessão são dois trimestres seguidos da taxa do PIB crescendo negativo, do PIB se retraindo, então, eu acho que há essa possibilidade. É inevitável porque quando você pensa por onde você produz deflação, você pode produzir deflação ou por um ajuste de preço relativo ou preço das commodities penco. Tem uma outra coisa que ajuda o FED, que a gente esqueceu de falar, que é o dólar. O dólar está supervalorizado esse ano. O dólar andou mais de 16% esse ano. Então, a moeda americana está forte, isso ajuda. O preço do produto importado relativamente ao produto americano fica mais barato. Então, isso ajuda bastante. Mas, naturalmente, pelo como está a economia americana configurada, a gente não consegue ver outra forma de ajuste que não seja por impacto no mercado de trabalho. E aí, para isso, para o tamanho dessa correção, você vai ter que produzir recessão. Vitor, ainda sobre esse assunto, se realmente for caracterizada a recessão, quão forte será essa recessão no curto prazo? Essa é uma medida difícil de fazer. A gente tem feito algumas contas aqui, mas é difícil precisar um número. Assim, qualquer tentativa de número, que você tente estimar qual é o tamanho do impacto que você teria que ter no mercado de trabalho e qual é o PIB que você teria que ter em relação a isso, é bastante difícil de falar. Eu não acredito que vai ser uma recessão terrível, uma coisa no estilo que foi em 2008. Não, muito pelo contrário. Até porque a economia americana, do ponto de vista de balanços e de excessos, ela está bem melhor do que ela estava em 2007, por exemplo, na véspera ali da crise. Mas não vai ser um soft landing no qual o PIB desacelera, não. A gente vai passar alguns trimestres vendo a economia se retraindo e o mercado de trabalho sofrendo. Está certo. Mais alguma pergunta, senhores? Eu estou satisfeitíssimo. Então, queria agradecer demais a participação do Vitor aqui com a gente, o Vitor Cândido e economista chefe da RPS Capital. Vitor, muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Boa tarde, prazer. Boa tarde, um abraço, até a próxima. Olha só, a União Europeia reduziu a projeção de alta do PIB na zona do euro agora para 2022 de 2,7% para 2,6%. Para o ano que vem, redução também de 2,3% para 2,4%. E também uma elevação, houve uma elevação da projeção de inflação em 2022 de 6,1% para 7,6% e para o ano que vem de 2,7% para 4%. Segundo a União Europeia, crescimento, o crescimento mais fraco e a inflação maior devem-se à guerra na Ucrânia. As revisões ocorrem no momento em que o Banco Central Europeu se prepara para começar a elevar os juros básicos a partir da reunião deste mês. Em junho, o CPI anual da zona do euro chegou ao pico recorde de 8,6%. Bom, já que nós estamos falando da zona do euro, dessa crise e a possível recessão e também essa projeção agora de inflação que o Brusco ia falar Gani que o Brusco acabou de trazer para a gente tem a questão também da renúncia de Mário Draghi por questões políticas e também influenciadas por questões econômicas. Eu queria então trazer a opinião de Alan Gani para repercutir esses dados do PIB que foram reduzidos para baixo da zona do euro e também isso tudo influencia nessa renúncia inesperada de Mário Draghi? Sem dúvida alguma, Isa, quando a gente está numa situação de escassez numa situação de crise econômica isso tem um impacto político. A associação entre a crise econômica e a política ela é inevitável. Mesmo que a crise econômica tenha sido gerada por governos anteriores gestada por governos anteriores mas na hora que ela estoura não tem jeito a população acaba fazendo essa associação e a Europa vive um momento bastante complicado eu sempre friso aqui que a Europa tem dificuldades estruturais de crescimento estado inchado falta de mão de obra dificuldade de competição com a Ásia desindustrialização e agora prejudicada por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia e por sanções de maneira irracional que a própria Europa apoiou veementemente sem noção nenhuma de realidade burocratas tomaram decisão achando que essas sanções simplesmente prejudicariam a Rússia o problema que elas voltaram contra a própria Europa e a Europa extremamente dependente da energia da Rússia então revisaram a projeção de crescimento econômico com juros subindo lá fica ainda mais difícil crescer economicamente e é o segundo líder o segundo ministro o segundo presidente chefe de governo vou colocar assim que cai num período de tempo muito curto então isso mostra também Isa e isso foi uma fala minha de ontem que o ocidente vive uma crise de líderes se a gente pegar qualquer líder no ocidente ele não ultrapassa 35% 40% estourando no máximo de aprovação então há uma carência de líderes veja o Biden nos Estados Unidos um presidente completamente enfraquecido e talvez ele só não caia porque a vice dele é ainda pior então é uma crise de líderes e que agora é potencializada por essa crise econômica global então é uma situação bastante complicada e talvez a gente veja infelizmente mais líderes na Europa caindo mais chefes de governo caindo é situação muito mas muito complicada também na Argentina né manifestantes aí suspenderam a comercialização de grãos por 24 horas para exigir mudanças aí na política econômica do governo de Alberto Fernandes os produtores rurais pedem isenção de impostos de exportação e a normalização do abastecimento de combustíveis o país enfrenta uma escassez de gasolina nas últimas semanas justamente durante o auge da colheita na Argentina o dólar é vendido no mercado paralelo que alcança aí o dobro do valor da cotação oficial e os produtores rurais vendem aí os seus produtos pelo dólar oficial bem abaixo do câmbio paralelo a Argentina é uma das maiores produtoras aí de alimentos do mundo e o país que mais exporta óleo e farinha de soja com situação extremamente complicada por lá ainda falando da Argentina a população ali muitos argentinos enfrentam a perspectiva de inflação de 90% até o final do ano depois que a saída do primeiro ministro da economia do ministro da economia desencadeou aumento dos preços do dia para a noite e o Banco Central está sob pressão para deixar o preço então se desvalorizar mais rapidamente a dramática saída do ex-ministro da economia Martim Guzman neste mês levou vários negócios a aumentarem preços alguns argentinos correram para lojas para tentar estocar produtos antes da desvalorização do peso e da remarcação de preços empresas de consultoria em Buenos Aires estão prevendo uma inflação de 90% para 2022 antes da saída de Guzman economistas consultados pelo Banco Central previam uma inflação de 76% no final do ano a pressão de dinheiro para financiar os gastos do governo e o aumento dos preços internacionais das commodities também contribuíram para o aumento galopante dos preços Alan 90% de inflação até o final do ano na Argentina hoje eles estão com 60% de inflação a gente viu a crise ali no Sri Lanka bem longe daqui porém um governo muito fragilizado justamente por aquelas políticas de como fala agrotóxico é plantação orgânica fazer aquela pauta verde e não deu certo as pessoas estão passando fome está faltando suplemento básico as pessoas se revoltaram invadiram o palácio presidencial o presidente teve que sair fugido na Argentina a gente está vendo o mesmo caminho ser trilhado pode acontecer uma queda também do presidente pode acontecer processos de impeachment o processo de impeachment não é um processo estritamente jurídico ele tem ali um elemento jurídico uma fagulha jurídica mas sobretudo ele é um processo político que é pedido pelo congresso nacional encontram ali um fato jurídico e se tiver apoio da população o presidente cai então está muito ligado a uma circunstância econômica que leva o enfraquecimento do presidente é perfeitamente possível que isso ocorra lá tomara que não porque eu acho que a situação se agravaria ainda mais mas é uma situação muito complicada que vive a Argentina e demais países do mundo em grande parte eu voto que o mundo foi liderado por um tempo por burocratas bem intencionados apenas sem noção de realidade achando que simplesmente a sua boa intenção era boa intenção entre aspas era o suficiente para o seu desejo né para resolver os problemas do mundo então ah vamos fazer políticas aqui contra o petróleo de restrição de produção de petróleo que desincentive a produção de petróleo porque nós queremos um planeta verde e sem poluição eu também quero este planeta todos nós queremos a pergunta é é possível eu não consigo negar a realidade esse que é o ponto é o fato de eu querer não é uma condição suficiente então o meu desejo não significa nada a questão é é possível dá para implementar e várias vezes eu questionei isso de convidados que defendiam essa pauta e o pessoal no chat achava que eu estava né e não sei o que que você é contra não é que eu sou contra eu sou a favor de uma coisa chamada realidade é possível implementar essa pauta e não foi possível a curto prazo e a gente paga um preço muito alto porque houve um desincentivo brutal da produção de petróleo e agora não tem petróleo suficiente no mundo e há uma demanda os preços subiram gerou inflação não foi só isso gerou inflação mundial então aquela boa intenção do discurso da Greta é ela não se concretizou e agora a gente tem que lidar com aspectos da realidade não dá para eu botar essa realidade para debaixo do tapete quando a gente tenta simplesmente discutir o que é bom e belo sem olhar o lado feio sem olhar as consequências do mundo real a gente vive e chega numa situação dessa e aí esse enfraquecimento de líderes mundiais eu quero aproveitar deixa e eu tenho uma audiência cativa aqui do Alê Delara talvez um dos maiores se não o maior especialista de commodities do Brasil me faz uma pergunta se esse enfraquecimento pode levar a uma invasão da China sobre Taiwan né de enfraquecimento de líderes e com certeza porque ótima pergunta porque a tubarão quando ele sente cheiro de sangue ele ataca e a China percebeu um mundo um ocidente enfraquecido um líder da principal potência econômica e militar do ocidente que é o Biden completamente enfraquecido e aí ela vê essa oportunidade o que é pior com apoio da Rússia porque o ocidente foi completamente irresponsável imprudente e jogou a Rússia no colo da China a Rússia que ajudou o ocidente na segunda guerra mundial a conter o nazismo eu não estou falando que o Putin está certo em ter invadido a Ucrânia não é esse o ponto eu estou falando que os Estados Unidos e os países europeus foram imprudentes em ter esticado a corda e não ter feito nada para evitar esse conflito e agora pagamos um preço muito alto pela irresponsabilidade de burocratas bem intencionados entre aspas que vivem no seu mundo da fantasia então cadê as sanções nunca mais ouviu falar em sanções acabou por aí acabou porque eles deram um tiro de canhão eles se imaginavam o mundo da década de 90 vamos tirar a Rússia do Swift ela não pode mais realizar transações em dólar vão quebrar a Rússia corrida bancária em uma semana o que aconteceu e eu falei está aí gravado eu falei não vai quebrar a Rússia sabe por quê porque a Rússia está acostumada a viver à margem do sistema e tem uma porta de comércio aberta com a China o que aconteceu a Rússia ganhou dinheiro acho que foi a melhor coisa que aconteceu para a Rússia ai Alain você era pró-Putin não é simplesmente uma análise de causa e consequência nós agora pagamos esse preço alto por uma imprudência do ocidente está aí você vai fazer o que agora você gastou todas as sanções econômicas contra a Rússia você faz o que agora você vai invadir militarmente não dá porque o outro lado tem mais arma nuclear do que o próprio Estados Unidos acabou o que eu faço agora agora eu aceito esse desgaste aí tem que lidar com a situação dava para ter sido evitado claro que dava o Trump entendeu que essa guerra não era dele que não valia a pena patrocinar a entrada da Ucrânia na OTAN a troco de que para que tudo bem você pode até eventualmente entrar na União Europeia a OTAN não dá eu não vou mexer nesse vespeiro porque o mundo real cobra suas consequências e cobrou a fatura está aí perfeito Alan Gannin muito bem e com isso a gente vai agora por um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente volta com o BMC Market até já BMC News informação que gera valor a economia digital está mais próxima do que você imagina o aumento da conectividade tecnologia blockchain e moedas digitais vieram para ficar por isso investimentos nestes setores não param de crescer afinal o que são criptomoedas como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam as suas respostas estão no BMC Day criptogames e blockchain no dia 2 de agosto aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital para participar escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br barra bmc traço day so how can you guarantee that my funds are gonna be safe with you it's really simple it's hard to find a broker that meets all your expectations or is it really active trades online broker since 2001 yeah 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 I see se onde você assiste um filme pede comida e chama um táxi em poucos cliques por que que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão é possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex que integra com as principais corretoras e plataformas pra que você faça tudo de forma simples fácil e totalmente segura vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos a CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você investidor a essa nova economia nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa e você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado invista de forma descomplicada inteligente e exponencial acesse captable.com.br e faça parte da nova economia Profit a plataforma oficial da BNC News acesse o site e faça um teste gratuito Notou a inflação? a ação explodindo recentemente preço da gasolina o seu dinheiro está desaparecendo rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos tudo isso em uma plataforma intuitiva segura e dinâmica não perca mais tempo porque tempo é dinheiro abra sua conta hoje mesmo Bybit bybit.com Estamos de volta com o BMC Marketing agora para chamar o nosso próximo convidado aqui para bater um papo com a gente que é o Renan Silva gestor da Blue Metrics Asset tudo bem Renan? Tudo bem Felipe Combaio satisfação estar com vocês Gani Felipe Isa Prazer é nosso Valeu Renan Prazer é nosso Renan vamos começar falando aí sobre essa questão aí a PEC dos benefícios que finalmente foi aprovada pelo Congresso deve ser promulgada ainda hoje eu queria saber principalmente sobre essas questões de impactos fiscais como que você analisa esse ponto inclusive o ministro Paulo Guedes afirmou hoje que a PEC não terá um impacto fiscal líquido enfim podemos começar por aí? Podemos sim vamos lá Bom de fato a gente olhando até o comportamento dos mercados fica muito claro que há uma sinalização realmente de desconfiança quanto a disciplina fiscal isso aí é isso aí é muito claro até até outro dia me perguntaram o que que está havendo com o mercado não está havendo nada ele está completamente em estado de normalidade porque sempre que você tem o risco aumentado você tem realmente as consequências de maior volatilidade do mercado então até então a gente não tem novidade agora agora o governo na verdade eu enxergo assim ele tinha algumas cartas da manga ele veio ao longo que foi sendo conquistado ao longo dos 5 anos inclusive já vindo até um pouco anterior ali ao governo atual que vinha realmente abrindo algumas folgas para você gerar um crescimento mais sustentável como por exemplo a redução dos gastos públicos esses dias esses dias eu estive olhando lá na formação do PIB os gastos públicos no momento eles estão ali em 17% do PIB quando no auge lá no governo anterior por exemplo a gente tinha até 26% do PIB então conseguiu conseguiu sim uma redução importante é um trunfo isso se deve com certeza ao teto do gasto então quando você fala em estourar o teto do gasto realmente vamos dizer assim o gado sobe no telhado o mercado fica com o pé atrás também tivemos a desalavancagem dos bancos públicos importante isso aí acabou gerando uma folga no tesouro evidente e eu poderia citar em outras coisas importantes fortalecimento do mercado de capitais porque na medida que você tem menos governo você abriu frentes de oportunidades importantes o mercado de capitais cresceu sensivelmente mas isso foi alterado na medida que você precisou acelerar a alta de juros a partir do ano passado então algumas folgas que você poderia ter acabaram sendo comprometidas tanto pela questão antiga dos precatórios que foi equacionada parcialmente quanto também a questão da taxa de juros então o governo na verdade ele não está conseguindo convencer os agentes de mercado de que realmente esse efeito líquido aí é baixo assim como o ministro Paulo Guedes coloca há muitas dúvidas relacionadas a isso há uma há uma certa convicção realmente de que os gastos públicos são menores que a arrecadação melhorou você tinha uma projeção de PIB ali no começo do ano bastante vamos dizer assim bastante comprimida bastante pessimista algumas pessoas falavam até em PIB zero e agora você tem uma aceleração uma mudança dos patamares de projeções de todas as instituições financeiras quando o governo fala que vai ter uma aceleração do PIB talvez já é um pouco tenencioso mas quando todas as instituições começam a apontar para um PIB maior então chama atenção positivamente então eles apostam muito de que possa haver um efeito compensatório e é um momento complicado que a gente não vivenciou em outras etapas aí da nossa história então é um pouco complicado o certo é que nós temos uma política monetária contra acionista e temos uma política expansionista do lado fiscal então essa queda de braço ali é que está incomodando o mercado e gerando uma certa desconfiança o grande argumento é que nós estamos num momento emergencial que precisa socorrer as pessoas as famílias mais desfavorecidas estão por dificuldade de comprar o gás de se alimentar tal e na contraparte você tem ah mas são medidas eleitoreiras e tudo mais o certo o ideal seria avaliar o efeito da política monetária contra acionista esperar a primeira o arrefecimento da inflação para daí você dar uma medida mais mais certa uma carga mais certa de incentivos do lado fiscal essa que é a questão e esse movimento na verdade fiscal ele foi antecipado e como gera esse conflito de forças o mercado reage dessa forma é claro que a gente também tem que observar que os entes privados empresas estão apresentando bons resultados então ao mesmo tempo que você tem muita volatilidade você também tem oportunidades importantes para dar um tempero nessa nessa análise né Renan boa tarde Alangane aqui falando em relação a esse afrouxamento das regras fiscais você acha que é possível teve essa correção forte na bolsa aí o mercado esquece por um tempo mais ou menos como foi a PEC dos precatórios e é possível ter aí um novo rali ou não o mercado precisa ter agora uma garantia de um novo compromisso fiscal por parte do governo de uma nova âncora fiscal como é que está sua visão em relação a isso é de fato Gani eu vejo isso o governo ele não está conseguindo transmitir segurança no discurso a convicção de que ele ele tem a disciplina fiscal na mão eu acho que essa é a grande questão e por isso que principalmente bolsa acaba sofrendo um desconto maior uma desconfiança maior há alguns números conflitantes eu particularmente até acho que é possível até porque é uma medida provisória então as coisas como é que se diz a economia ainda é uma ciência humana então você tem algumas limitações ali você tem que fazer ajustes correções de rota o tempo todo e às vezes você tem que fazer gerar alguns efeitos compensatórios ali porque você também tem as questões sociais importantes então isso pode ser justificado só que a gente sente uma certa fragilidade de não conseguir elencar e convencer o mercado de que não haverão novos afrouxamentos por exemplo do teto de que de que isso não vai ser uma como é que se diz uma prática cotidiana é isso que o mercado acho que ainda está querendo entender agora a gente vê a gente olhando assim com mais freza por exemplo em termos de bolsa você tem algumas empresas aí na bolsa que estão pagando dividendos assim astronômicos inclusive em relação a outras inclusive até outras dead caps mundo afora se você ranquear aí pegar as dead caps com boa estrutura de capital o Brasil tem pelo menos aí numa lista de 20 o Brasil tem pelo menos quatro empresas que estão que estão ali encabeçando pagamentos de dividendos pagamento de dividendos só paga dividendos quem dá lucro então mesmo em período de pandemia e pós pandemia houve uma uma boa uma boa adaptação do mercado nesse sentido e existem empresas aí importantes que estão dando lucros recorrentes mesmo que mesmo sem até depender tanto do exterior então então isso abre algum espaço também a gente tem que considerar que aquele aspecto do rentista quer dizer a renda fixa ela 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 acaba puxando também invertendo o fluxo de bolsa para renda fixa isso é uma coisa que vem acontecendo esse semestre isso também seria muita inocência nossa achar que isso não ia acontecer claro isso está acontecendo a gente vê fundos de ações por exemplo sofrendo muito muitos resgates não só por a versão de risco mas também pela atratividade da renda fixa isso é sazonal né isso é sazonal hoje eu particularmente por exemplo estou convencido que o ciclo de alta da Selic deve estar caminhando para o fim né então se está caminhando para o fim tudo tudo começa a se ajustar mais naturalmente né como por exemplo a curva de juros e tudo mais se o ciclo da Selic está no fim é porque também pode ter uma retração além do além do desejável mais à frente então pode haver sim uma um movimento de bolsa bolsa começa a antecipar a inversão dessa curva tá eu eu também acredito no seguinte a gente fazendo um paralelo inevitável fazendo um paralelo com momentos históricos né a economia brasileira ela foi muito mais indexada do que ela é hoje hoje ela tem um grau de indexação mas é um grau bem menor do que em outros períodos de crises graves inclusive né então então isso faz com que realmente um aumento da taxa de juros né somado ainda a um desemprego melhor mais alto endividamento da família também bastante relevante uma renda média que está melhorando mas está no fundo do poço tudo mais então você sente que o consumo né vai vai dar o tom do ajuste inflacionário e é isso que a gente está observando a gente está olhando vendas no varejo saiu dados aí né a gente viu que é isso que está acontecendo e o Banco Central tem essa preocupativa a questão é justamente conseguir passar a confiança de que a antecipação dessas medidas aí fiscais né eu falo antecipação considerando considerando que a gente ainda não teve uma sinalização clara de controle inflacionário senão isso já poderia estar acontecendo mas como como a dúvida né se esse choque aí de expansionismo possa atrapalhar o controle inflacionário o mercado fica com a versão risco somatizada né certo o Renan segundo uma reportagem aí da Bloomberg é que a equipe econômica estaria aí discutindo propostas para mudar o teto de gastos né o que abriria a possibilidade de que o governo que assumir aí no ano que vem aumente os gastos públicos né e uma das alternativas em estudo seria aí usar a dívida pública como referência para decidir quantos gastos podem crescer a cada ano eu queria eu gostaria de uma análise sua sobre isso sobre essa questão olha eu vejo o seguinte né o teto de gasto eu acho que foi uma conquista né foi uma conquista eu vejo assim por exemplo nos Estados Unidos tem teto de gasto né ele também é renegociado o tempo todo tá então eu acho que a gente pode se acostumando com isso porque como eu te falei a economia os impactos os choques né exógenos e tudo mais acabam também atrapalhando toda regra que é muito fixa né ela é problemática né é como aquela aventura de você colocar juros fixos na Constituição né ou então a aventura de colocar câmbio fixo na Constituição a gente já viu a gente fazer isso e tem um efeito catastrófico né eu não vejo com maus os olhos a questão de você estar negociando o teto agora eu considero que é uma conquista e o mercado se pauta muito nisso eu digo o seguinte o Brasil né ele é é um país né nós somos pertencidos ao BRIC né nós somos um país que tem mais volatilidade que tem problemas alguns problemas até estruturais então o teto de gasto é uma âncora importante tá eu não vejo com bons olhos e eu acho que isso pode gerar mais nervosismo para o mercado nesse momento como eu falei né os gastos do governo no governo Temer chegava a 19% do PIB hoje tá chegando a 17% ah o governo foi extremamente austero foi um pouco teve algumas conquistas mas com certeza o teto do gasto tá fazendo um efeito nesse controle dos gastos e isso eu considero bom né tanto é que agora até assim o mercado às vezes também é circunstancial né no passado a gente olhava demais a classificação do risco soberano do Brasil né agora há pouco a S&P reafirmou o rating Brasil né duplo B- e com certeza nessa análise ela considerou os aspectos fiscais sem dúvida nenhuma né é claro que elas eles olham com mais amplitude o país né a chamada análise PESTO né política econômica social tecnológica né meio ambiente e risco legal é muito mais amplo a questão mas com certeza quando se fala em E de economia ali né no PESTO faz muito tem muito peso a questão fiscal e assim como a política monetária também e a nota tá reafirmada é isso me parece bom porque tivemos uma pandemia estamos no pós-pandemia ali numa adaptação em meio a uma inflação altíssima então também não deixa de ser um um referendo né de que a gente segue segue minimamente com uma disciplina fiscal eu acho que pode gerar mais volatilidade eu não vejo eu não vejo que seja uma coisa boa em algum momento eu acho que a gente vai ter que criar algum grau de flexibilidade de flexibilização do teto mas com critérios técnicos né e não assim não com uma perspectiva de deixar governos mais à vontade talvez penalizando aí o bom equilíbrio da economia o Renan no início desse ano você até mencionou isso muitas previsões colocavam o clube zerado ou até eventualmente negativo o Brasil tem surpreendido nos índices de atividade econômica e agora as previsões aí vão de um e meio a dois já vi até dois e meio só que as previsões de 2023 que estavam mais otimistas no início do ano agora estão mais pessimistas né tá meio algo assim você acha que é possível ter algum tipo de surpresa positiva pra onde iria o teu viés assim você acha que é mais pra cima ou mais pra baixo em relação a esse meio e por quê olha eu tenho um viés mais positivo tá eu posso explicar por quê eu tenho um viés mais positivo perdão a questão a questão é o seguinte poxa por exemplo zero que era no começo do ano eu acho que é um número meio tristinho né porque por que que acontece você ainda tem um efeito refratário da recuperação da atividade advinda da pandemia então não é uma questão de otimismo é uma questão de que a roda anda voltou a andar né e você tinha ali uma vaga né você tinha ali um V pra pra ser preenchido né e isso veio acontecendo a questão por exemplo é que agora o setor de serviço também ele atrasou muito a volta e tal e agora ele volta com bastante força e demanda acima da expectativa demanda reprimida tá é muito também difícil você chegar numa projeção perfeccionista e tal né seria uma adivinhação ninguém tem bola de cristal mas isso contribui então assim dificilmente seria zero né algum crescimento a gente teria agora de novo eu digo o seguinte as empresas elas estão mais eficientes tá e a gente o que que eu percebo tá com a desalavancagem dos bancos públicos os bancos públicos emprestando com mais critério né a gente eu percebo que tem uma sobra de caixa no tesouro e o que que o que que cobriu essa lacuna foi o mercado de capitais então as captações do mercado de capitais é tão chamando investimento e e tá encontrando a contrapasse tá você tem números bastante expressivos tanto de de captações no setor privado é suprindo a ausência do governo e e também você tem também é perdão a questão também se você observa por exemplo os IPOs né também os IPOs também surpreenderam muito mesmo em 2021 em 2022 também teve uma desaceleração mas teve um crescimento com relação a 2018 por exemplo né então é e isso tá mostrando essa força ademais assim a gente tem que lembrar que as concessões começam a fazer algum efeito né então as concessões você teria um fluxo positivo ali né um fluxo de 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 realizações né obras contratadas investimentos que estão vindo é outra coisa também diferente de outros países né o Brasil não teve perda relevante de investimentos tá é esperava-se uma queda de investimento lá em torno de 10% caiu 0,8 alguma coisa assim é em 2021 no pós-pandemia ou seja investidores os investidores não deixaram de vir para o Brasil ao contrário então mostrou que de fato temos oportunidades interessantes relacionadas a esses novos movimentos né o marco regulatório das ferrovias dos portes do saneamento tudo isso está gerando realmente uma expectativa de crescimento maior e ela e ela deve se concretizar porque são coisas contratadas tá então começa começa a ter um efeito um pouco diferenciado também começa a ter um efeito no caixa nós ainda não usufruímos mas começa a ter um efeito também a reforma da previdência a reforma da previdência não é só o aspecto do caixa também as pessoas vão ter que trabalhar mais né e antes da reforma eu acho que a média da idade das aposentadorias era 54 anos e agora tem uma tem uma como é que diz né o trabalhador produtivo ele tem uma sobrevida ali né no mercado por força da lei claro né ou por força da regra mas isso também isso aí também gera um certo né um certo impulso é claro que tudo é de forma lenta e gradual tá mas além da recuperação econômica que era esperado você também tem esses outros efeitos positivos sobras de caixa que podem ser convertidos também na forma de investimento que é que é uma falha muito grande que nós temos na estrutura de contas do governo né no sentido que não sobra investimento então você começa a ter uma sobra que há muito tempo a gente não via então eu tenho um viés mais positivo lembrando coisas que já estão contratadas que já estão no trilho tá agradecer demais aqui sua participação com a gente Renan Silva que é gestor da Blue Metrics Renan valeu hein muito obrigado aí pela oportunidade de conversar com a gente gente igualmente um abraço aí obrigado pela lembrança satisfação um abraço até a próxima até mais e é isso aí estamos chegando no finalzinho queria já aproveitar aqui para me despedir do Alan Gani que deu uma aula aqui sobre sobre política internacional para a gente aqui deu puxão de orelha no Biden sobrou para o pessoal lá na Europa também foi sensacional se você não assistiu depois procura nas nossas redes sociais que vale a pena foi muito bacana a explicação aqui do Gani valeu então Gani mais uma vez mas é porque vocês aí conseguem conduzir muito bem você e a Isa e aí a gente acaba aí tendo esses momentos e muito boa as duas entrevistas também aí trazendo né cenário econômico internacional e doméstico bem legal também é tá certo tem programa que é mais mais gostoso de fazer né esse foi um deles foi bem bacana com certeza e a nossa audiência claro que também claro claro sempre participando é o combustível aí para nós é isso aí valeu então Gani um abraço para você aí valeu grande abraço até amanhã sexta né amanhã não estou com vocês amanhã estou pela manhã até segunda até segunda-feira um abraço valeu abraço pessoal antes de encerrar vamos com notícias de Brasília porque presidindo aí a última sessão do congresso desse semestre né Rodrigo Pacheco orientou aí votação por cédula para os vetos aí em apreciação né a lei do teto aí do CMS está inclusive aí no bolo aí dessas matérias aquele cara então traz para a gente agora ao vivo todas as informações boa tarde Kelly 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 vou pedir um só só te interromper um pouquinho a gente não está te escutando não sei se o seu microfone está mutado vamos ver se a gente consegue ajustar aí esse pequeno detalhe aí com a Kelly Kelly e daqui a pouquinho ela volta então aí dando informações para a gente sobre o sobre Brasília sobre o congresso aí prestes ao recesso aí então em última votação aí parece que teremos votações aí e orientação de votação por cédulas ali orientadas por Rodrigo Pacheco perdão para os vetos aí que serão apreciados inclusive a lei do teto aí do ICMS estaria aí nesse bolo de matérias portanto Kelly calha de volta com a gente vamos lá Oi Fê boa tarde boa tarde a todo mundo que acompanha o marketing bem rapidinho eu queria só deixar a minha queixa você devia ter deixado o ganho aí na tela porque eu tenho uma reclamação para fazer ele está me devendo uma poesia um poema não sei direito ao certo ele só volta na segunda mas segunda já está avisado você deixa ele aí na tela porque eu vou fazer essa cobrança ao vivo que aí ele se apressa e paga essa dívida dele é inadmissível já tem uma semana viu brincadeiras à parte ele fez para mim exatamente ele fez para você e aí eu fiquei sobrando mas tudo bem o congresso então resolveu acabar você sumiu Kelly você sumiu Kelly eu estou te ouvindo eu estou te vendo a imagem da Kelly aí que a gente estava conseguindo estava conseguindo o áudio da Kelly aqui mas não está chegando a imagem dela para a gente enfim parece que tivemos de novo aí infelizmente um pequeno problema aí com com a conexão com o Kelly Cali lá de Brasília se a gente conseguir a gente ainda voltou parece que voltou vamos lá Kelly sem brincadeira agora vamos se atentar na notícia aí para ver se a gente não tem mais problema então foi como eu ia dizendo de fato o congresso deu início a apreciação dos vetos a gente adiantou mais cedo que a lei de segurança nacional e também a lei das ferrovias deveriam ficar de fora da apreciação de hoje de maneira que só voltassem depois das eleições e foi justamente isso que aconteceu e aí eles estão apreciando alguns vetos um deles é o projeto de lei complementar que acabou virando a lei 194 a lei complementar 194 e alguns dispositivos foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro no momento da sanção são esses dispositivos que estão sendo tratados aqui nessa votação que como você disse é uma votação por cédula então neste momento os parlamentares iniciaram ali mais ou menos há uns 20 minutos 30 minutos a votação por meio de cédula eles estão votando e aí no encerramento claro o presidente do congresso vai anunciar o resultado o Rodrigo Pacheco e na sequência eles já vão aí promulgar algumas PECs entre elas a PEC do estado de emergência a PEC que foi aprovada ontem a gente adiantou então que dependendo do consenso aqui de como seria essa sessão do congresso acabariam também promulgando essa PEC e outras e é exatamente isso que vai acontecer só teve uma mudança ao invés de 5 horas da tarde a sessão pretende ocorrer às 4 horas da tarde muito trabalho aqui que os parlamentares estão tentando avançar para entrarem em recesso sem deverem muita coisa de votação volto com você aí no estúdio Obrigado pelas informações também bom trabalho aí para você até mais Obrigada Tchau Tchau Isso aí pessoal chegando ao fim então mais um BMC Market daqui a pouquinho vem a Débora Oliveira que já está a postos aqui o Rafael Lara também aqui para comandar o Top News antes disso eu queria só passar uma última informação o Conselho de Administração da Petrobras vai se reunir na próxima segunda-feira para discutir aí a convocação da Assembleia Geral Extraordinária que deve eleger aí os indicados do governo para o órgão ontem a companhia divulgou a retomada aí da reunião do Comitê de Elegibilidade para finalizar então as análises dos candidatos que foram indicados aí acionistas controladores ou seja aí pelo governo federal o Conselho de Administração da Petroleira tem 11 cadeiras das quais o governo ocupa 6 duas são ocupadas por representantes dos acionistas minoritários e uma por representantes dos empregados da estatal a Assembleia para a renovação aí desse Conselho deve acontecer no fim de agosto porque é nessa vem o prazo de 30 dias e a realização dessa reunião bom é isso então ficamos por aqui um abraço obrigado pela companhia vem aí então agora o Top News até mais BMC